A companhia Timor-Ressour se hala Endurance Test para perfuração mineral e poço feto-mais para a terceira parte apresenta o resultado de verificação e validação. Diretor Produção no Desenvolvimento do ANPM, Fernando da Silva declara que a Endurance Test é importante e que certifique o equipamento de perfuração pronta no prensa requisitos de lei no Regulamento Cira, incluindo o padrão internacional. Também, equipa técnico ANPM se continua hala inspeção da Safety Case, Emergency Response Plan, INP, Antes-ANP, hala aprovação final da perfuração poso. Perfuração ou equipamento de perfuração pronta a prensa na condição de Cirenebeca, a lei, a regulamento e a padrão internacional de Cirenebeca, o good oil field practice, antes de hala a operação. Há-me sejare de dia que luta, documento de Cirene, e hala diligência de dia, escrutinize a informação de Cirene, antes de fornecer a minha aprovação relevante de Cirenebeca, mas eu sei a Autoridade Nacional do Petróleo Mineral. Há-me sejare de atividades principais de todos nós, que nós ajudamos a gente a fazer a dia que luta antes de fornecer a aprovação, a Nessan Safety Case, Emergency Response Plan, INP, INEMOS, antes de fornecer a aprovação, para a perforação. Há-me sejare de dia que luta antes de fornecer a perforação. Há-me sejare de dia que luta antes de fornecer a perforação. Há-me sejare de dia que luta antes de fornecer a perforação. Há-me sejare de dia que luta antes de fornecer a perforação. Há-me sejare de dia que luta antes de fornecer a perforação.